o episódio de hoje tem o apoio lens club diversão inteligente diga meu nome é eduardo guerra que com mais cinco minutinhos de guerra no canal 32 e hoje vou falar pra vocês esse jogo aqui ó forte ele é de uma editora chamada artipa games que é uma editora que me chama atenção porque eu alguns jogos que eu julgo ser bastante originais no brasil é joel dois jogos que ficaram famosa ainda que vieram para o brasil né dessa editora foi o field of green eo kitchen rush é esse jogo aqui eu achei ele com uma proposta bem interessante em que você na verdade é um lado na verdade você não é um ladrão né é a história do jogo é o seguinte um ladrão ele encontrou nos seus roubos né um artefato mágico que permitia ele ver flashes do futuro dele né então cada jogador é uma possibilidade de futuro né então você tá tentando ali através do seu conhecimento ali do futuro traçar o melhor caminho né para para esse ladrão de forma que ele consiga aí roubar maior quantidade de riquezas né e consiga aí é obviamente marcar a maior quantidade de pontos possível né então o jogador conseguir ser o melhor futuro para esse ladrão acaba vencendo aí a partida então eu vou baixar um pouquinho a câmera para poder mostrar aqui para você ver como o jogo funciona tá então vamos lá a gente tem esse tabuleiro aqui que ele na real não serve para muita coisa ele é basicamente o lugar você botar os tokens aqui né que a gente tem três tipos de recurso tem assim eles são usados pelas cartas mas não tem muita diferença a gente tem esse iconezinho de tempo aqui que eu já explico para que é que serve isso aqui que é um marcador de perigo normalmente para você pegar as melhores cartas você precisa do marcador de perigo então assim cada jogador vai 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 colocar essas duas reguinhas aqui né e aí ele tem três áreas desse lado aqui ó fica o passado nesse lugar aqui tá o presente e aqui fica o futuro então toda vez que o jogador ele ele vai ter um draft né no começo da rodada rodada o jogo se passa em cinco rodadas né então ele vai estar colocando aqui por exemplo né cartas que são um potencial é futuro daquele personagem do ladrão né e aí você vai colocar aqui né os recursos que estão aqui estão aqui na carta então nesse aqui por exemplo é esse aqui a lâmpada é normalmente quando a carta tem esse perigo aqui quer dizer que ela é uma carta melhor né mas nem todas tem né por exemplo essa daqui é só uma espadinha tá então no começo da a grande sacada é o seguinte quando você vai então no começo do do seu turno você tem oportunidade de tirar recursos dessas caras né quando você tira esse recurso é ela entra para o seu presente depois que esgotarem todos os recursos que estão aqui ela vai entrar para o seu presente em cima são as cartas de lugar que normalmente são cartas que te dão uma habilidade fixa né que normalmente vai ser ativada por alguma coisa toda vez que entrar um personagem toda vez que acontecer tal coisa né aqui são personagens que eles podem ser ativados durante a sua rodada e aqui são os eventos que você ativa e descarta tá o máximo de cartas que pode ter aqui é quatro então toda vez que entra uma quinta carta vai empurrar e a última carta que vai entrar no seu passado então por exemplo se eu pegar essas duas cartas aqui ó isso aqui ó isso aqui empurraria isso daqui para cá isso vem aqui tá esse recurso do tempo aqui na sua vez você pode gastar dois desse daqui para poder é pegar um recurso qualquer e aí é aquela coisa se você esgotar aquele recurso né a carta entra para o seu presente aqui ó a gente tem algumas cartas que elas são é digamos assim um futuro comum né que todos os personagens aqui ó todos os jogadores na verdade podem acessar aqui essas cartas que elas trocam toda rodada né então assim é um jogo aqui de fazer combo né porque é aquela coisa às vezes você quer que esse personagem entre mas você quer usar o todo personagem que tá aqui antes desse entrar aí na sua vez você gaga você usa por exemplo a ação para depois poder empurrar então ele é e às vezes a ordem que você faz as ações todas importa aqui né às vezes um evento para você ativar ele você precisa ter uma determinada condição para ganhar pontuação então assim um jogo com uma temática bem interessante um jogo é para quem gosta daquela mecânica vinha de fazer combos né e achei assim muito muito legalzinho mesmo tá é apesar de ser um jogo assim pequenininho ele é rapidinho mas é aquele aquele joguinho ali que tem aquela aquele engine build e achei interessante a forma que a forma que ele lida com essa questão do tempo certo galera então é isso daí fica aí a dica aí de um jogo que não me fazer muita muito barulho aí principalmente no brasil não é muito conhecido mas que eu experimentei aqui e achei bem legal tem um modo solo bem interessante também então fica a dica aí a teto esporte um abração e até o próximo vídeo e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí